O debate de hoje aqui, essa audiência pública, ela faz parte de uma agenda da comissão que está discutindo a lei de agrotóxicos no Brasil. E por que eu propus trazer esse debate aqui para São Paulo? Porque na comissão, a maioria dos parlamentares são ligados ao agronegócio, a bancada ruralista. Como todos sabem, a bancada ruralista é uma bancada grande, extremamente organizada e que é protagonista de vários projetos de lei com retrocessos em várias áreas. Essa lei, para mim, significa o atestado de óbito do Estado brasileiro. É o Estado brasileiro abdicando da missão de procurar a execução, a busca pelo bem comum da sociedade, da nação, e transferindo essa responsabilidade para a iniciativa privada, para aqueles que lucram com a fabricação e a produção de venenos. Muitos desses venenos são proibidos em outros países, pelos danos à saúde e ao ambiente, mas são largamente utilizados no Brasil. Estamos diante de um risco enorme de termos uma regulação permissiva e liberalizante dos agrotóxicos. Precisamos de leis que sejam um pouco mais severas, com o uso indiscriminado de transgênicos e de agrotóxicos que vêm juntos. Precisamos que as pessoas entendam o que é uma semente transgênica, o que é a transgênia e o que são os agrotóxicos. Precisamos saber os resíduos, os agrotóxicos em tudo que estamos comendo e na água que estamos bebendo. E precisamos de governos que tenham posturas e políticas que sustentem muito mais a agricultura familiar orgânica do que outras coisas. As mulheres têm um papel muito importante na resistência a esse modelo da agricultura dominante, na garantia da produção agroecológica sem veneno, na produção dos alimentos que se consome dentro das casas dos agricultores e das agricultoras. Então, para nós, toda a nossa resistência crítica vem junto também com a afirmação do modelo que a gente quer construir a partir do reconhecimento do trabalho das mulheres, da reorganização, da sustentabilidade da vida mesmo e da construção da soberania alimentar, da soberania popular. Se o Brasil, que na abertura das Olimpíadas fez uma cena maravilhosa de atletas do mundo inteiro plantando sementes, aprova uma lei que deixa que os agrotóxicos deixem de se chamar agrotóxicos e passem a ser defensivos fitossanitários e que a aprovação de agrotóxicos, entrada e uso de agrotóxicos no país, se limite apenas a um ministério, que é o Ministério de Agricultura, e tire o poder do Ministério de Saúde e do Ministério de Meio Ambiente, essa plantação de sementinhas nas Olimpíadas não foi mais o que um tapa na cara de todos nós. Legenda Adriana Zanotto